Oficinas de Arte, venha fazer parte Oficinas de Arte, venha fazer parte Olá galera, sejam todos bem-vindos para mais uma dica de desenho Hoje vamos trabalhar a letra Z Então vamos fazer um desenho com a letra Z Fique atento Fique atento Fique atento Fique atento Fique atento Fique atento Se inscreva no canal Gostaram da dica? Fique atento que vai ter mais desenhos com alfabeto. Fique atento. Oficinas de arte Venha fazer parte Oficinas de arte Venha fazer parte Venha fazer parte Venha fazer parte Venha fazer parte